Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, já pararam pra imaginar como que seria o ciclo de vida aqui do Alien X no Minecraft? Simplesmente o alien mais forte do B10 em suas formas mais poderosas, velho. Sim, tem formas mais poderosas do que essa atual aqui, galera. Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, só que antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like nesse canal aqui desse vídeo. Não esquece de se inscrever aí no canal pra gente alcançar mais de 400 mil inscritos. Lembrando que é muito importante você ativar a notificação pra estar recebendo literalmente todos os três vídeos que eu solto todos os dias. E também, caso você ainda não comentou o emoji do ETzinho, comenta aí agora, fechou? Mano, galera, olha só galera, esse aqui é literalmente o nível 1, né? É meio que como se eu tivesse acabado de nascer, como se eu tivesse acabado de começar o meu ciclo de vida, né? Como eu sou meio que um ser onipotente, eu literalmente sei tudo o que tá acontecendo. E aí que tá, eu sei como que eu consigo evoluir aqui no Minecraft, galera. Ou seja, eu sou muito poderoso, né? Faz de conta, é como se eu tivesse saído literalmente daquela bolha e tudo mais onde eu tenho, né? Tanto é que eu sou tão pequeno, galera, tão pequeno que o ETzinho, que é bem menor que eu, ele é literalmente um bem maior que eu aqui nessa primeira forma aqui. Caraca, o ETzinho é bem poderoso, gente. Olha isso, ele me buga, velho. O ETzinho, ele me buga se eu ficar perto dele aqui, ó, de tão forte que o ETzinho ele é, galera. Olha isso, eu não consigo nem controlar aqui, ó, literalmente a minha forma ainda direito, porque eu sou muito pequenininho ainda, entendeu? Então eu tô aprendendo a, por exemplo, voar, entendeu? Meu Deus do céu. Mas ETzinho, seguinte, moço, vem aqui comigo porque a gente vai precisar meio que evoluir, filha. A gente vai ter que conseguir evoluir meio que ver como que é as nossas outras formas, né? Olha só, galera, meio que os meus poderes, eles não vão mudar, eu acredito, né? Porque, bom, eu literalmente consigo fazer tudo. O Alien X, ele simplesmente é o Alien mais poderoso. Não há nenhum Alien no... na Terra, né, e tudo mais. Na Terra, em qualquer outro planeta, ou até mesmo no universo que é mais poderoso do que o Alien X. Tirando o ETzinho, é claro, porque o ETzinho aqui é da morte mortífera e ele é muito poderoso, né? Então o ETzinho ganha. Mas tirando o ETzinho, ninguém consegue, galera. E aí que tá, filho. Aí que começa a parada, né? A gente precisa evoluir, galera. Olha só, pra vocês verem o tanto que eu sou pequenininho, o ETzinho, ele é maior que eu. Agora, imagina só esse Alien aqui que eu vou ter que batalhar pra gente conseguir ganhar a próxima forma, né? Tanto é, galera, que esses Aliens aqui foram selecionados. Por mais que eles são aqui da raça do Ultra T e tudo mais, eles são os guerreiros mais poderosos do planeta deles, né? Olha só, esse aqui, por exemplo, tem 500 de vida. Eu acho que cada um deles tem 500 de vida. E esse aqui é só, literalmente, o primeiro círculo que eu vou passar, galera. Eu vou ter que vencer todos esses carinhas pra gente ir pro próximo, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, então, meio que tentando vencer esses carinhas todos de uma vez. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso, por exemplo, criar aqui, ó, um buraco negro. Será que eles tancam aqui o buraco negro? Eita, pega. Já morreram, gente. Já morreram. É, é. Meu Deus do céu. Todo mundo morreu, na verdade. Caraca, o Alien X, ele é ultra poderoso, velho. Ninguém consegue vencer do Alien X. Olha só, eu criei aqui o buraco negro e já venci meio que esses caras, velho. Tá de sacanagem. Vamos ver, galera. Um soco que eu dou nele, eu dou muito dano, velho. Ok, ok, ó. Tá, mas é que tá. Eu tô dando um dano dele aqui e tudo mais na forma normal. Meu Deus do céu. Ok, ó, na forma normal, galera, sem dar nenhum dano, meio que diferencial. Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, meio que tapa, eu consigo vencer, galera. Um meio que além de cem, não, quinhentos de vida, na verdade, né? Quinhentos de vida. Agora, eu vou tentar com o meu soco especial, que eu não usei nem poder aqui ainda, galera, pra vocês terem ideia, ó. Um soco, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Deixa eu carregar o meu soco ali, ó, muito forte. Dois socos, beleza. Beleza, ok, ok, ok. Ó, por exemplo, se ele estiver me batendo, eu posso isso aqui também, galera, ó. Eu posso, literalmente, fazer o que eu quiser nessa parada. Por exemplo, se eu quiser fazer cair aqui um meteoro na cabeça dele, um meteoro vai cair. É, essa não caiu no lugar certo, né? Eu acho que eu tenho que aprender ainda a utilizar os meus poderes. Olha isso, ele tá me batendo, nem dano não imita a dano aqui, ó. Eu consigo meio que pedrificar ele, se eu quiser. Olha isso, o tanto que eu sou poderoso, né? Mas eu vou tirar ele aqui da pedrificação. Vamos quebrar essa pedrinha aqui, rapaz. Porque não tem graça, né? Eu tenho que, meio que, conseguir a minha outra forma. Eu tenho que passar por esse ciclo de vida. Então eu tenho que vencer todos esses carinhas aqui. Só tá meio difícil, meio complicado de quebrar a pedra aqui, né? Mas fora isso, tirando a pedra aqui, nada me vence. Aí, beleza, 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 beleza. Ó, vamos lá, gente. Deixa eu tentar utilizar esse outro poder. Meu Deus, eu joguei ele, literalmente, em um terremoto, moleque. Vamos ver, galera. Eu consigo, meio que, controlar a mente dele, ao ponto de fazer ele batalhar, por exemplo, contra o outro Alan X que tava me atacando. Olha isso. Ou então, até mesmo, congelar eles. Ou então, é, criar uma parada aqui em volta de mim. Que louco, galera. Que louco. É muito irado, ó. Eu consigo puxar aqui um poder do sol, do sol e tudo mais. Eu consigo aqui, ó, meio que prender ele. Cara, eu sou poderoso. Eu sou poderosamente poderoso. Mas é que tá, ó. O que eu quero fazer, realmente, é isso aqui, ó. Eu preciso parar o tempo. Com o tempo parado, eu consigo acabar com cada um muito mais fácil. Olha só, galera. Eu consigo chegar aqui, ó, e meio que arrebentar eles no soco aqui, ó. Conseguir dar muito mais soco. E eles não vão nem me bater, velho. Eles nem vão saber o que tá acontecendo. Na hora que o tempo voltar aqui, o normal, eu já vou ter vencido esse carinha, velho. Olha isso como que o Alan X, ele é poderoso nesse rolê, ó. Vamos criar, então, aqui, ó, um outro buraco negro. Beleza. Na hora que ele puxar. Ok. Ele já matou um. E agora eu jogo ali, ó, pra puxar os outros dois e tudo mais. E a gente já venceu. Ok. Beleza. Mano, só falta mais esse aqui, galera. Eu acho. Olha isso. A gente praticamente já ganhou do Alan X. Eita, pega. É do Ultra-T aqui, ó. Dos guerreiros mais fortes da família do Ultra-T. Ó, 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 ó. Pô, morreu. Caraca, velho. O buraco negro é muito forte. Ok, galera. Agora a gente tem que fazer a seguinte coisa. A gente tem que ir para os próximos aqui, velho. Vamos ver, ó. Tem o Kevin-11 aqui. E também tem o Vilgax. Vamos ver só uma base de quanto, mais ou menos, cada um tem de vida, ó. Esse aqui tem 500 de vida. Então a gente vence ele, literalmente, só com o buraco negro. E esse aqui, o Vilgax tem mil. Caraca, tá. A questão é a seguinte, ó. Eu já estou me sentindo melhor aqui para me movimentar. Deixa eu ver se o meu voo, ele está melhor, galera, ó. Ai, eu evoluí. Olha só. Eu já estou aqui na minha forma adulta. Onde, simplesmente, eu consigo controlar, meio que, literalmente, os meus poderes mais tranquilamente, gente. Ó, consigo voar aqui super rápido. E, bom, essa forma minha aqui, eu sou tão poderoso, galera, que eu não preciso nem me movimentar. Olha isso. Eu não estou, literalmente, fazendo nem um esforço e eu consigo vencer esses caras. Ó, ó, ó. Se liga, se liga. Olha só. Eu venho aqui assim, ó. E, bom, já venci o Vilgax. Beleza. Eu vou vencer todo mundo aqui, ó. Literalmente, só nessa linha. Eu só preciso chegar um pouquinho, meio que, para cá, nessa direção. Aí, para eu me jogar em linha reta. E, olha só, galera. Meio que, com o poder, eu já, meio que, venci, literalmente, praticamente, toda a fila aqui, galera. Resumindo. Muito poder. Muito poder. Ó, vamos criar aqui o buraco negro. Beleza, crio o buraco negro, crio o buraco negro, crio o buraco negro. E, puf, soltei. Vamos ver se eu vou vencer todos da fila aqui, ó. Beleza, venci um, venci dois, venci três. Nossa, caraca. É, de todo mundo que estava aqui, só sobreviveu um. Cara, eu sou tão forte, galera. O meu soco é tão rápido que nem aparece a minha movimentação. Ó, toma, toma. E ficou mais forte o meu soco, tá? Caraca, velho. Olha isso, galera. A gente está muito forte. A gente, literalmente, consegue dominar o universo. E o melhor de tudo, por eu ter nascido aqui, meio que, da raça, né? Do Sop, celestial, que é o Alenx, a gente pode, meio que, utilizar o nosso poder à vontade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, meio que, mudar o universo se eu quiser. Porque a gente não precisa pedir, meio que, pra Serena, né? E aquele outro carinha lá que eu esqueci, que são aquelas duas faces, zonas verdes lá que aparecem. Quando o Ben 10, ele tenta, meio que, se transformar, né? Pra gente já ter nascido nessa forma. Então, acho que a gente pode utilizar o poder que eu quiser aqui nesse rolê, filhão. Resumindo, eu sou poderoso aqui, ó. Poderoso. Vamos utilizar aqui, ó, o meu super soco aqui, atômico, ó. Vamos lá. Eu vou vencer ele só no soco, galera. Um soco que eu dei nele aqui já tirou mais de duzentos de vida. Ok? Toma, dois socos. Ok. Pode bater em mim, filho. Ó, agora que eu percebi, a minha vida tá maior aqui. Mas eu tenho resistência infinita, cara. Eu, literalmente, você pode me bater aqui. Eu posso ficar aqui, galera. Eu posso sair do jogo e eu ainda vou tá ganhando. Cara, é muito poder. É sério, é muito poder. Deixa eu teleportar pra cá e tudo mais. E dar o último soco nesse cara aqui, porque já tá meio que me enchendo. Ó, tancou mais um, ficou com sede de vida. Ok, né? Ficou com sede de vida daquele jeito. Vamos acabar logo, então, com esse Vilgax aqui, gente, ó. Se liga. Um, dois, três e... Valeu, Vilgax. Tamo junto, fio. Tamo junto aqui, ó. Tamo junto, tá? Daquele jeito. Eita, não pegou o poder nele. Só arrastou ele por causa que ele entrou na órbita. Mas, tipo assim, não pegou. Agora vai pegar daquele jeito. Eu vou até jogar ele pra cima. E, bom, valeu. Tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Caraca, galera. Conseguimos, literalmente, vencer todos dessa fileira. Só que aí que tá. Os próximos são outros Allen X. Será que a gente consegue vencer outro Allen X da mesma espécie que a gente? Outro sapi celestial. Aparentemente, vamos ter que descobrir. Família, meu... Eita, pega! Meu... Galera, olha a forma que eu me transformei. Me transformei no Allen X Supremo. Eu acho que é isso que se chama o nome dele, cara. Olha isso! Galera, bom, eu acho que na minha forma de Allen X que eu tava ali, eu não conseguiria vencer esse outro Allen X aqui. Por mais que eu quisesse, né? Mas eu acho que nessa forma suprema aqui, além da gente ficar maior, bom, a gente ainda fica muito mais top, né? Que é a... Mano, olha isso. Aqui, meio que tá a forma, meio que, do espaço, né? E nessa forma aqui, a gente meio que tá, eu acho que com a galáxia no nosso corpo, eu não sei. Caraca, velho. Aqui é tipo o vácuo, né? E tudo mais, assim, ó. Espaço vazio e tudo mais. Tem algumas estrelas. Mas aqui é literalmente uma constelação inteira. Galera, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que a gente tá muito forte. Nossa, a gente ficou muito mais poderoso. Você é doido, velho. Cadê aqui, ó? Eu queria ver se esse bicho aqui tanca um soco nosso. Não, não tancou. Morreu. Ó, e eu vou ficar aqui no meio da explosão dele, gente. Bom, explodiu. Deixa eu ver quantas de vida eu perdi. Nada. Mano, a minha vida é tão grande que incomoda. Olha isso. Caraca, a gente é muito top. A gente nem movimenta de tão rápido que a gente é. Vamos ver aqui, ó. O nosso soco e tudo mais. A gente consegue vencer. Ó, a gente tá dando dano, galera. Ó, olha isso. O outro sapiens celestial não dá nem dano na gente. Caraca, essa forma suprema aqui é muito forte. Caraca, galera. Ó lá, vencemos ele só no soco. Eu nem precisei utilizar o poder. Galera, e se eu fizer isso aqui, ó? E se eu meio que travar o tempo? Bom, travei o tempo pra eles. Ok, ok, ok. Vamos ver se eu consigo jogar ele na dimensão 1. Se eu não me engano, é o 0. Peraí, 0, 0, 0. Ok, criar o portal. Galera, olha o portal sendo criado. A gente literalmente... Cabula o rolê, véi. A gente literalmente criou um portal que tá abrindo devagar. Por causa que o nosso poder de parar o tempo é muito forte. Deixa eu tentar jogar ele ali dentro. Vamos ver. Joguei ele, galera. Olha isso, véi. Caraca. Joguei ele no Void. Eu acho que o único jeito da gente morrer é pro Void, galera. E mesmo assim deve demorar. Tá, a questão é a seguinte. Será que eles tancam, então, o poder do buraco negro, galera? Olha só, é outro... Nossa, não deu. Nem o outro Alien X segura o poder de... Do buraco negro de um Alien X Supremo. Galera, que op... Ó, esses três aqui tancou. Morreu só um. Ok, né? Ok. Vamos tentar enfrentar os três, então, galera. Já que eu consegui alcançar a forma mais poderosa do Alien X. Mano, o Alien X já é poderoso. Eu consegui deixar ele mais poderoso ainda, galera. Mano, olha esse ciclo de vida. Eu acho que, tipo assim, a gente virou... Meio que eu... Cara, eu não sei nem explicar, hein, qual nível de poder a gente tá, véi. A gente tá muito poder. Eu acho que a gente tá no mesmo nível de poder do ETzinho, véi. Não é possível. A gente tá muito forte, véi. A gente tá muito forte. O ETzinho é o único que conseguiria bater de frente aqui com a gente. Nesse ritmo aqui que eu estou, entendeu? Mas mesmo assim, talvez ele não conseguiria. Ou talvez sim, eu não sei. Bom, venci tranquilamente eles aqui sem tomar um pingo de dano. Caraca, me tornando assim, eu acho que o Alien literalmente já era o mais poderoso, né? Eu me tornei o Alien ultra, 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 ultra poderoso, véi. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui também pra ver pra onde a gente levou o outro Alien X. Eu levei ele pro Void mesmo. Caraca, véi. Olha isso, galera. A gente levou, literalmente, outro Alien X pro Void. Ó, a única coisa que dá dano na gente é o Void. Mesmo assim, ele não conseguiu matar a gente, porque eu voei antes. Vamos ver, será que eu consigo vencer um... Nossa, a gente voou muito rápido, véi. Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente... Será que a gente consegue vencer um... Esse cara aqui? Nossa, a gente consegue, galera. Mano, a gente consegue. Eu perdi o meu poder de Alien X, eu acredito. Deixa eu ver. Ai! Tá, na verdade eu tô ali ainda com o poder. É, ok. Eu não entendi nada. Eu acho que o meu poder aqui, ele buga, véi. Eu não sei porquê, mas buga. Mas, ok, ok, ok. Ó, vamos lá. Pô, ok. Utilizei aqui o meu poder e vamos lá, galera. A gente vai vencer, literalmente, o poderoso... Ai, 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 toma, 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 dragão doente apenas no soco, galera. Olha isso aqui. Eu não precisei nem utilizar o meu poder mais forte, que é o criar o buraco negro, né? Mano, o buraco negro, galera, do Alien X é tão forte, velho, que, mano, um buraco negro normal, nem a luz escapa. Agora, imagina o buraco negro criado pelas mãos do Alien X Supremo. A gente se torna impatível, velho, você é doido. Mas, olha só, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu faça mais seguro de vida aqui, mostrando as formas que os aliens dos Ben 10 aqui conseguem alcançar, deixa o like e se inscreve no canal e comenta aqui qual que é o próximo alien do Ben 10 que vocês querem, tá bom? Então é isso, gente, um forte abraço e é nóis, falou e tchau!